Olá pessoal, nessa quinta-feira eu não vou mandar um vídeo de receita culinária como é tradicional no Na Cozinha do Polite, eu sei que você já está acostumado a toda quinta-feira receber um videozinho com uma receita campeã que a gente manda para você toda quinta-feira, mas nessa vai ser diferente porque eu fiz uma cirurgia no final de semana passado para extrair um negócio chamado lipoma, uma bolinha de gordura que eu tinha aqui no pescoço, também tem uma cicatriz aqui e a minha médica mandou eu ficar de repouso em casa e sobretudo longe do fogão, olha só, ela mandou eu ficar 15 dias longe do fogão porque o calor do fogão pode não ser bom para essa cicatriz, aí eu fiquei pensando assim, nossa, então eu não vou cozinhar essa semana, o que minha audiência vai falar? Aí eu pensei assim, quer saber, eu vou contar uma historinha, uma historinha que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Essa história é sobre um cara chamado Oscar Farinetti, que é o cara que fundou o Italy, o Italy é aquele mega restaurante-supermercado, é uma mistura de um monte de coisa, eu vou explicar um pouco mais em detalhes a história desse cara, que ela é fascinante, mas como é que tudo isso começou, esse fascínio que eu tenho pela Itália, pela gastronomia italiana, há muitos anos, sempre tive, ele resultou que um determinado, eu tenho também um passaporte italiano, então em um determinado momento da minha vida, eu falei assim, nossa, eu curto tanto a culinária italiana, a gente sempre fez com o meu amigo Giuseppe, da Academia Gastronômica, ali em Moema, aqui em São Paulo, um cara muito legal, um brother-saço meu, a gente faz umas viagens com um grupo de pessoas ligadas à culinária, sempre para a Itália, a gente já fez várias dessas viagens, e eu falava assim, nossa, eu tenho que aprender esse idioma, o italiano, não é possível eu não saber falar, isso já vai com 40 e tantos anos, eu falei assim, não é possível, porque eu já tinha aprendido alguns outros idiomas, inglês, francês, espanhol, como é que eu não, até hoje, não me dediquei a aprender a falar o italiano, se eu sou tão apaixonado pela cultura italiana, sou tão apaixonado pela culinária italiana, a gente viaja tanto atrás de ingredientes, de restaurantes, de coisinhas, de gastronomia na Itália, aí em um determinado momento, eu falei assim, vou estudar o idioma italiano, e aprendi muito rapidamente, demorou assim seis meses, eu vi todos os filmes, eu assistia a televisão, Rai, italiana, na net, me dedicava a ler um monte de livros e tal, e acabei aprendendo o idioma italiano. Mas por que eu estou te contando essa história? Porque me caiu, em um determinado, faz uns 10 anos atrás, acho que até um pouco mais, esse livro aqui na minha mão, que é um livro muito interessante, esse livro só me caiu na mão porque eu aprendi a falar italiano, porque não tem inversão em outros idiomas desse livro, que chama Il Mercante del Top, que é justamente a história do Oscar Farinetti, que é esse cara que é o inventor, o criador do Italy. Então, como é que se deu a história desse cara? É muito interessante, eu já sabia mais ou menos da história, mas no livro é legal porque ele te dá todos os detalhes desse negócio. Mas, basicamente, vou resumir para você a história também, para não ficar coisa chata, tem um vídeo muito longo, dá para fazer um vídeo de três horas sobre a história desse cara. Mas vamos resumir só para você ver que legal que é a história desse cara. Então, o Oscar Farinetti, ele é daquela cidadezinha de Alba, na Itália, onde tem aquele festival de trufas todos os anos, aquelas trufas brancas italianas que são super famosas e tal. E tem também um lugar chamado Albergo della Gentia, que é o centro, a sede do Slow Food, aquele movimento italiano criado pelo Carlo Petrini, nos anos, sei lá, 80, se não me engano. Lembra aquela história que o McDonald's chegou em Roma? Então, teve um protesto de um grupo de jornalistas italianos em contrapartida ao fast food, que era a chegada do McDonald's na Itália. Eles criaram esse movimento chamado Slow Food. Depois virou um movimento que protege ingredientes que estão em risco de extinção, estilo da comida italiana, que é aquela comida mais longa, mais conversada, com vários pratos, com vinho. Enfim, o Slow Food se tornou um movimento gastronômico, talvez o mais popular do mundo, o mais bacana do mundo, de proteção a alimentos orgânicos, a pequenos produtores, a todo esse negócio. Hoje é um movimento gigante que está no mundo inteiro, mas a sede desse negócio é ali, na cidadezinha de Alba, que é a mesma cidade que nasceu o Oscar Farinetti. Por acaso, eles eram muito amigos. O Farinetti e o Carlo Petrini, de infância. Isso tem a ver com o nascimento do Ítere. Mas antes, muito antes do nascimento do Ítere, ele tinha herdado do pai dele uma rede, na verdade era uma rede grande, era uma rede de apenas três lojas, de um supermercado que depois se transformou em uma espécie de casas Bahia, um negócio de eletrodomésticos. O Farinetti, quando entrou no negócio, ele é um cara muito empreendedor. Por isso que eu curto, é um cara que gosta das mesmas coisas que eu. Ele gosta de gastronomia, gosta de Itália, gosta do empreendedorismo e gosta de ter uma ideia a cada cinco minutos. Então, eu me identifico muito com ele. Mas voltando à história do Farinetti, ele fez crescer essa pequena empresinha que ele assumiu do pai dele, que chamava-se Unieuro. Então, durante 15 anos, ele tocou esse negócio, transformou num monte de lojas. Ele tinha umas 200 lojas espalhadas pela Itália e por alguns países da Europa também. Quando, num momento determinado, ele diz que ele fica meio inquieto quando ele começa a fazer um negócio, que os ciclos de negócio dele demoram 10, 12 anos, depois ele se enche o saque e muda de negócio. Enfim, ele teve esse ataque com esse negócio e vendeu o negócio. Só que esse ataque rendeu 400 milhões de euros no bolso dele. Ele estava cheio da grana, tinha vendido o negócio e tinha essa paixão louca pela gastronomia. O próprio nome dele, Farinetti, de farinha, já era um sinal de que há muito tempo atrás ele já provavelmente estava fadado a trabalhar com gastronomia. Então, ele se juntou com essa grana toda que ele estava na mão. Ele falou assim, vou criar um projeto. Olha o projeto que ele criou. Ele queria, ele tinha vontade de ajudar os produtores de alimentos orgânicos na Itália, que são muitos, mas que tinham um problema. Esses caras não tinham como fazer com que essa mercadoria deles chegasse ao comércio, ao grande comércio, aos grandes supermercados, às grandes cidades. Por quê? Porque é difícil. A distribuição é dominada pelos grandes produtores, pelos grandes players desse mercado. Não tem muito espaço para aquele cara que produz um negócio orgânico. O orgânico é difícil, porque você não tem pesticidas, você não tem aquele negócio que protege, que faz o alimento durar bastante tempo. Então, é tudo muito natural. O que acontece? A logística é muito complicada. Você fazer esses alimentos orgânicos chegarem ao que a gente chama de mainstream, às principais vias de distribuição do varejo tradicional aos supermercados. Então, a ideia do Farinete era o seguinte, putz, a gente tem que arrumar alguma maneira. Tem tanto produtor bacana na Itália de orgânicos produzindo tanta coisa bacana, pão, peixe, cerveja, vinho, tudo produtos limpos, produtos que fazem bem para o planeta e que sustentam um monte de gente que vive dessa arte, desse produto que eles estão criando, que eles estão cultivando, que é uma pena esses negócios não chegarem ao mercado consumidor. De que maneira que a gente pode mudar isso? E aí se juntou com o Carlo Petrini, que é do Slow Food, começaram a viajar no sentido de fazer, como é que a gente pode viabilizar? Granatinha, né? Como é que a gente pode viabilizar isso? Então, eles montaram um projeto e foram visitar, sei lá, no começo não lembro exatamente o número, mas parece que eram 10 mil produtores. Ele juntou um time de pessoas, cada um especializado em uma coisa. Então, tinha um cara especializado em pão, um cara especializado em peixe, um cara especializado em vinho, um cara especializado em água, um cara especializado em carne, um cara especializado em hortifrute. Então, ele foi juntando uma equipe que ele chamava de aquilones, que são os águias da equipe dele, cada um super experte numa determinada atividade gastronômica. E essas pessoas ficaram encarregadas de percorrer a Itália inteira, desbravando todos esses pequenos produtores orgânicos e vendo, fazendo uma seleção para ver quais desses caras eles poderiam realmente investir e fazer chegar no grande varejo. Mas eles precisavam de dar vazão a isso, eles precisavam de um local onde pudesse congregar todos esses caras. Mas esse local não existia ainda, não existia nenhum conceito no mundo com um local parecido, com um conceito parecido com esse. Era alguma coisa que fosse uma mistura de restaurantes, onde a pessoa poderia ir lá para comer esses produtos, esses produtos bons, saudáveis, orgânicos e tal, que ela poderia comprar esses produtos para levar para casa. Então tinha que ser uma espécie de feira orgânica com barracas e tal, direto do produtor para o consumidor. Ele queria que fosse também um negócio educacional, que as pessoas se educassem nessa cultura gastronômica saudável e orgânica dentro deste mesmo local e que tivesse treinamento para as pessoas, que tivesse uma parte do local fosse uma livraria, porque através dos livros é como você realmente consegue educar as pessoas. Então ele queria que fosse um all-in-one, um negócio, um local que abarcasse todas essas facetas do negócio num único local. Não existia em nenhum lugar do mundo esse local. Desses 10 mil produtores que eles foram prospectar na Itália toda, eles arrumaram 900, se não me engano, para iniciar a operação. Chamaram, bom, antes disso, como é que ele resolveu essa questão do local? Então ele pegou uma fábrica, Turin, Torino, é a capital do Piemonte. Piemonte é esse estado italiano, onde tem a cidade de Alba, que é onde tem a sede que a gente acabou de falar desse negócio do slow food, que é a casa, a cidade onde nasceu o Farinetti, o Carlo Petrini, todo esse negócio. E a cidade capital desse estado, lá na Itália eles chamam nem de estado, eles chamam de Regione, a região. É Torino, que é uma cidade grande. É a capital, enfim, da Fiat, uma cidade super importante na Itália. O Oscar Farinetti era amigo de um cara chamado Sérgio Champollini, se não me engano, Champollini, alguma coisa assim, que era o prefeito da cidade. E o prefeito da cidade estava com um problema na mão, porque ele estava com uma fábrica da Carpano, Carpano era aquela bebida, antigamente a gente tinha, essa bebida nem tem mais hoje em dia, que era uma fábrica abandonada no meio da cidade, de 11 mil metros quadrados, que tinha ficado abandonada por conta da desativação dessa fábrica lá no meio da cidade. Só que para o projeto do Farinetti, era sensacional ter esta fábrica. Por quê? Porque era o local perfeito para ele implementar o negócio dele, e atendia uma necessidade da cidade, que era essa zona que estava meio abandonada, por conta dessa fábrica abandonada. Então, para o prefeito da cidade era ótimo ter um destino para aquele local. E eles fizeram lá um bem bolado, fizeram um contrato, um leasing de sei lá quantos anos, 60 anos, não sei quanto foi, deve ter sido uma negociação boa para o Farinetti, para ele investir e criar esse local que ele tinha na cabeça dentro dessa fábrica abandonada de bebidas que tinha existido há muito tempo atrás. Então, é a fome com a vontade de comer. Eles tinham o local, contrataram lá arquitetos e tal, fizeram um tremendo de um projeto bacana e instalaram dentro dessa fábrica o Italy. Inauguraram o Italy, que é nada mais, nada menos do que isso. Um conglomerado onde você tem as feirinhas, as barraquinhas lá com os produtores. Você tem um monte de, uma espécie também de Casas Bahia, não é de Casas Bahia, é muito pequenininho, mas só com coisas de gastronomia, só com equipamentos, com coisas bacanas de gastronomia. Eu comprei até lá no Italy aquela minha maquininha ali, deixa eu mostrar para você, está vendo? Olha que legal. Aquela ali é uma fatiadora, Berkel, é considerada a melhor fatiadora do mundo, mas essa história é sensacional. Lá no Italy é uma caixa desse tamanho, eu imaginava que eu não queria conseguir entrar no Brasil com um negócio desse. Mas no final das contas, acho que o cara da alfândega estava dormindo quando eu passei, eu passei com um negócio gigante assim, e até hoje eu uso muito. Mas isso, enfim, é outro assunto. Dentro dessa fábrica, dessa estrutura de Turino, de Turim, eles montaram o Italy, e naquela dúvida, porque eles contrataram, ele investiu, desse dinheiro que ele tinha, ele investiu 20 milhões do próprio bolso para montar essa estrutura. O Italy, que era uma coisa que não existia, mas ele tinha um monte de dúvidas, como qualquer coisa que você cria como empreendedor, você não sabe se uma coisa nova vai dar certo, você vai cair nas graças do público ou não. A verdade é que caiu, e muito, nas graças do público, todo mundo adorou, o preço era super razoável, as pessoas iam lá, passavam os dias lá, lendo o livro, vendo os produtos, fazendo degustação de coisa, fazendo cursos, fazendo aulas, frequentando os restaurantes, enfim, o negócio teve um retorno do investimento muito maior do que ele achava que ia ter, muito mais rápido do que ele achava que ia ser, e em resumo da história, hoje ele tem 28 dessas lojas, mega lojas, essa de Torino tinha 11 mil metros quadrados, mas imagina que em Roma tem uma de 16 mil metros quadrados, em Milão tem uma de 5 mil metros quadrados, em Nova York ele inaugurou em sociedade com os caras lá, com o Mário Batali, com o Bastianich, com uma outra galera, que depois essa galera também veio para São Paulo para fazer o investimento no Italy aqui, esse pessoal dos Estados Unidos junto com o Farinete, são lojas gigantes, é de São Paulo mesmo, é maravilhosa, é uma coisa grande, você entra ali, é como se fosse um templo da gastronomia, eu curto muito andar pelos Italy, toda cidade que eu vou que tem um Italy, eu me dedico pelo menos algumas horas da minha viagem lá dentro, porque são coisas italianas, então tem muito livro, tem muito ingrediente novo, tem receita, você faz degustações, você participa de cursos, é um conceito maravilhoso, eu sou fã de carteirinha do Italy, e queria contar para você, como foi essa história da inauguração do Italy, como se tornou, como se transformou o Italy, com uma ideia simples, de fazer da vazão, aos alimentos orgânicos, sustentáveis, limpos, bacanas, produzidos por pessoas, que de repente não tinham acesso a esses grandes mercados, e passaram a ter por obra e ação, de um empreendedor apaixonado por gastronomia, inquieto, e que quis fazer diferença no mundo, inaugurando um conceito que é muito legal, e logicamente começou a ganhar um dinheirinho em cima, muito mais do que ele já tinha, mas também o cara merece, o cara é um empreendedor, e os empreendedores fazem isso, inventam ideias que são muito bacanas, e depois ganham o seu dinheirinho, não tem mal nenhum nisso. Só queria compartilhar com você essa historinha, a semana que vem a gente já deve trazer de novo, já devo estar melhor desse negócio aqui, imagina que eu já vou conseguir botar a cara perto do fogão, vou conversar com a minha médica amanhã, espero que sim, e a semana que vem a gente se vê de novo, aqui no Na Cozinha do Polite, não esquece de mandar esse vídeo para os seus amigos, se você curtiu essa historinha. Um abraço, uma ótima semana para você.